Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera. E hoje o vídeo é a respeito ali daquele evento que tem, o evento redenção, de virar as cartas, mano. Muita gente tá tendo dificuldade ali em virar as cartas, em conseguir aí passar pro nível 2 ou até mesmo fechar todo ali o mapa, né? A cartelinha ali, digamos, do jogo da velha, mas parece um bingo aquilo ali. E hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera, uma dica muito bacana. Tipo assim, porque ali você ganha fazendo a linha, né? Então, eu vou estar ensinando pra vocês aqui, ensinando não, passando uma dica que eu usei aqui pra mim, que eu vou usar agora, vocês vão ver que é possível fazer. Eu só comecei o vídeo um pouco diferente, já comecei já aqui no meio da partida, pra ficar um pouco diferente mesmo o vídeo, cara. Mas eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço ali. Mesmo até porque também a primeira linha eu consegui de um jeito bem fácil, né? Agora a segunda foi que eu já não consegui mais. E aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês como é que eu fiz, como é que eu vou fazer pra tentar agora a segunda, já que a minha cartelinha ali, o meu quadrado ali, digamos, de virar os emblemas, ficou cheio de X, mano. Eu também consegui. Eu já tô, acho que no terceiro, no segundo dia, em que minha cartelinha ali tá cheia de X, cara. Aí eu não sei o que eu vou fazer. E agora eu vou tentar fazer aqui um macetezinho, já que deu X em tudo quanto foi direção, né? É porque assim, na hora que você encontrar um X... Já era. Na hora que você encontrar um X, você tem que mudar a direção. Você não pode permanecer na mesma direção, tá? Se você fez e deu X, você já tem que mudar a direção, tá ligado? Porque se você continuar na mesma direção, não vai fazer a linha. É óbvio, né? Então é por isso que tem que mudar a direção. Então eu vou só terminar essa partida aqui. E a gente já vai lá pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer ali. E vocês vão ver também como é que tá a minha cartelinha cheia de X. Então permanece aí no vídeo. Já deixa um like aí pra ajudar a gente a fortalecer o vídeo. E esse vídeo aí sempre tá trazendo novidades, dicas aqui do mundo do Free Fire, né, galera? Então vamos lá. Deixa eu só terminar aqui. Já matei um. Falta só... Falta só 33, velho. Tá difícil, hein? Tô gravando esse vídeo logo hoje cedo, mano. Eu acho que eu vou soltar ele lá depois das 10. Nossa senhora, tô levando bala aqui nas costas, hein? Tem um carinha tirando aqui nas costas. Igual de atirar por trás, né, filho da mãe? Cadê você? Cadê você? Opa! Bugadorzinho safado, vem cá. Vou morrer. Deixa eu recuar aqui, porque senão eu vou acabar morrendo ali. Deixa eu relar aqui um kit. Ninguém por ali. Opa, tem um vindo ali. Corre. Tá ali ele ali. Droga! Droga! Ah, me matou! Caraca, velho. Tava level 5, eu tava 2 ou 3, sei lá. Vamos voltar aqui, galera. E vamos lá mostrar pra vocês. Era só pra descontraria aí o começo, mano. Nossa, eu de manhã cedo sou uma bosta. Aliás, sempre eu sou ruim. As vezes que a gente acerta e dá umas mitadas e faz legal, né? Mas como eu não gosto de ficar escolhendo as melhores partidas pra fazer o vídeo, então eu vou fazendo de qualquer jeito aqui e assim que vai ficando, beleza. Deixa eu recolher aqui meu emblema. E bora lá, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aqui, ó. Aqui no evento redenção é que eu vire as cartas, tá, mano? Aqui que é o negócio. Ó só. Deixa eu entrar aqui e mostrar pra vocês como é que tá o meu. O meu já tem bastante X, né? Porque eu tentei e encontrei o X e você tem que mudar a direção. Ó. Eu tentei primeiro aqui, ó. Que eu iria fazer aqui ou aqui, tá? Aqui já não dava mais. Porque eu encontrei um X, então aqui já não dá mais. Aí eu tentei aqui pra fazer uma linha aqui, né? Aqui, no caso, aí também não deu. Porque aqui já encontrei o X, então não deu. Aí, então, eu tentei aqui. Quando fui na última carta, deu um X aqui, mano. Também não deu. Aí eu tentei aqui, ó. Também não deu, porque quando eu cheguei aqui na última carta, não deu. Então, agora só me resta um lugar pra fazer quatro linhas. Que é aqui, ó. Tá? Então, eu peguei duas chances. Eu vou abrir uma aqui. Agora deu certo, ó, viu? E aqui vai dar certo a outra também. É pra dar certo. Senão a galera ainda vai estar trolando, mano. Aqui. Então, o próximo, que no caso não tem como ser hoje, porque são só duas por dia, né? Então, amanhã eu vou abrir aqui e vai dar certo aqui. É sempre assim, ó. Você tenta fazer uma linha. Encontrou um X, desiste dela. Não tenta mais abrir outra por aqui. Entendeu? Por exemplo, que eu vim e vim e cheguei aqui, ó. Pô, deu um X aqui. Então, agora ela só pode estar aqui, tá? Então, quando eu chegar aqui, no caso que não vai ser hoje, né? Só amanhã, porque são só duas... Uma chance por dia. Uma carta por dia. Deixa eu ver aqui quanta... Ó, redenção. Mano, eu esqueci. Ah, tá. Já resgatei. Falta resgatar aqui, ó. Cara, por isso que eu vi muita gente usando essa bicha aqui. Eu não sabia como o Regas vai estar aqui, ó. Tá legal? Então, você vem e também não esquece de vir aqui, ó. Início pra você resgatar essas aqui, caso você ainda não tenha resgatado, tá? E aqui, tá faltando isso aqui. Deixa eu ver quando que vai terminar isso aqui, mano. 18. Então, amanhã, com certeza, eu vou completar aquela última que tá faltando, tá? Vou pegar mais uma, né? Vou pegar mais duas, no caso, né? Vai ser uma aqui. E mais uma. Mas só vai dar de completar o level 2. Não vai dar de pegar o passe de Elite. Mas se bem que pra mim nem adianta, mano. Porque eu já tenho todos, né? Então, que graça ia ter. E aqui, galera. Olha o tanto que eu tenho aqui, ó. 207, velho. Comenta aí quantas cartelinhas você tem. Espero que eu tenha ajudado vocês aí na questão ali do web-evento. Se você gostou do vídeo, já deixa um like. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Valeu? Fiquem todos com Deus. Fui!